Conheça o sombrio e impiedoso Mundo da Máfia com o game Máfia 2 Acompanhe Vito, filho de um pobre migrante italiano Que tenta mudar de vida entrando para o submundo do crime organizado Através de jogabilidade e narrativas cheias de ação Game Máfia 2, uma experiência excitante e inesquecível This is fascinating Where did you get all this money for, don't you? Oh yeah Yes baby Started a fucking war Shake it baby Shake it baby What time? About time you showed up Game Mafia 2 Game Mafia 2